Amor 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 Nunca amei ninguém Desse jeito assim O tempo parou toda a minha vida Sem você pra mim Busco só saber A razão O seu porquê O que Hoje pensas Se me queres Vou te ver Vou te ver Vou te ver Aí Juro Vou te ver Basta um sinal teu Perco Perco a conta Dos meus Não É um brinquedo Que a Criança Que a Criança Existe Existe um sol Não É um brinquedo Não Que a Criança Que a Criança É só É só É só É só É só É É só 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 Obrigado.